Olá pessoal, mais uma vez juntos, eu professor Itam e vocês aí de onde estão, de casa, da escola, para mais uma videoaula de língua portuguesa. Já me conhecem, professor Itam, na minha identificação eu sou uma pessoa de baixa estatura, como eu sempre digo, eu sou afrodescendente, de pele párrada, tenho os olhos castanhos, cabelos e barbas crespos e grisalhos. Hoje eu estou trajando, mais uma vez, um guarda-pó branco e sob o guarda-pó eu tenho visto uma camisa polo azul e estou utilizando óculos com aros pretos. Mas vamos dar início à nossa aula, não é? Uma alegria, como eu sempre digo, em estar com vocês. Vamos dar início à nossa aula com um diálogo e a partir daí a gente desenvolve o tema da nossa aula. Nós vamos saber exatamente qual será o tema da nossa aula. Então, olha, um diálogo entre dois cidadãos. Outro dia, o coruja estava batendo lata e encontrou um tatu. E aí, eles acertaram o pilão? Que nada. O espada abriu o caderno e passou o maior chapéu no piolho. E aí, o que vocês acham que eles estão falando? Você entendeu exatamente o que eles estão tentando comunicar um com o outro? Por que você não entendeu? Será que você faz parte do mesmo grupo? Se você fizesse parte do mesmo grupo que eles, você entenderia? Do mesmo grupo social, eu digo, você entenderia o que eles estão falando? Será que você não está fora do contexto? Por isso não está entendendo o que o diálogo quer expressar? A mensagem que ele está passando? Então, a gente fica meio atrapalhado, não é? Sem compreender direito. O que é abrir o caderno e bater lata? Piolho, pilão, chapéu. O que é que o rapaz quer dizer aí, um dos personagens, quer dizer quando fala chapéu? E coruja? Tatu, espada. Então, essas expressões ficam vagas para nós. Por que? Porque não entendemos exatamente o que eles estão falando. Provavelmente, porque seja uma forma que eles utilizam, não é? Um código diferenciado de linguagem, expressões diferentes que eles criaram para se comunicar entre si. Eu creio, com certeza, deve ser isso. Eles estão dentro de um diálogo que faz parte do contexto do dia a dia deles. Então, vejamos. Vamos tentar interpretar o que é que eles queriam dizer com as expressões ditas no diálogo. Então, para começar a esclarecer, esse diálogo foi realizado entre dois motoristas de táxi. Então, o vocabulário, as palavras, as expressões são específicas da profissão que eles ocupam. Então, veja aí. Abrir o caderno é falar demais ou contar sua vida. Bater lata, lembra que o carro é de metal, andar com o carro vazio à procura de passageiro. Chapéu é golpe. Ato de não pagar a corrida de táxi. Coruja é o taxista que trabalha à noite, de madrugada. Espada é o passageiro difícil de enganar. Pilão, corrida é prefixada. Ou seja, o que acontece? O motorista, ele dá o valor da corrida sem utilizar o taxímetro, que é aquele mecanismozinho, aquele aparelhozinho do táxi, que conta o valor, não é que no final da viagem vai dizer o valor que o motorista, ou melhor, que o passageiro tem que pagar. Pioio é taxista que assalta o passageiro, até mesmo a mão armada. Tatu, passageiro inocente, vítima. Creio que agora a gente poderia, dá para a gente entender um pouco o que o diálogo quer dizer. Outro dia o coruja estava batendo lata e encontrou um tatu. Ou seja, o motorista de táxi, que é esperto, estava lá com o carro vazio procurando passageiros e de repente ele encontra um tatu, que provavelmente seria um passageiro inocente. E aí eles acertaram o pilão, olha aí o que aconteceu. Lembra que pilão é fazer, para estabelecer o valor sem o taxímetro, não é? Sem consultar o taxímetro. Que nada, o Espada, que é o passageiro difícil de se enganar, abre o caderno, falou, conversou, contou sua vida e passou o maior chapéu no piolho. Ou seja, ele quem enganou o motorista de táxi, que é um motorista de táxi desonesto. Ok? Então, isso daí são expressões que são utilizadas em um determinado ambiente, como eu já disse, em um determinado grupo social, no caso os taxistas, que eles se utilizam para se comunicar entre si. Ok? Então, de que é que nós estamos falando? De gírias. Mais à frente, nós vamos falar também sobre estrangeirismos. Então, o que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos reconhecer, valorizar as variações linguísticas, sua finalidade de uso, de interação e combater o preconceito linguístico. Porque, geralmente, a gíria é considerada linguagem de malandro. Mas, na verdade, não é. Porque em todos os ambientes sociais, profissões, etc., em qualquer ambiente que nós estejamos, existem as gírias nas nossas conversas. Nós utilizamos tanto as gírias que parece que elas fazem parte, são expressões normais do nosso dia a dia. Nós nem nos damos conta de, muitas vezes, que são gírias. Mas, para começar, vejam se vocês reconhecem, não é, o que esse moçoinho aí, esse rapaz, esse brother aí no vídeo vai falar, não é? O que é que você reconhece aí? Hoje eu vou apresentar as gírias da Bahia, porque, aparentemente, o Brasil acha que todo baiano fala igual na novela da Globo. Baiano não fica atento, baiano fica ligado. Aqui não existe mentira ou desculpa, esfarrapada. Aqui existe baratino. Esse negócio de falar a verdade ficou para o resto do país, porque aqui a gente larga o doce. Aqui não existe esse negócio de sair fora, meu irmão, de eu não tenho nada a ver com isso, ou não é o que parece. Aqui existe lá ele. Meu brother, essa história de que baiano é preguiçoso só rola fora daqui. Marcou alguma laela comigo? Chegue na hora. Porque você pode atrasar 10 minutos, o colega vai olhar no seu olho e dizer que aqui não tem nenhum parceiro para ficar lhe esperando duas horas de relógio. Na Bahia, as pessoas não andam longas distâncias, as pessoas dão uma paletada da porra. Se você reparar, nunca vai ouvir ninguém falando um vai embora, mas com certeza vai ouvir um sepique, parta mil. Aqui a surpresa não é expressada através de um eita. A Bahia é tão grande que cada lugar se assusta de um jeito. Tem o oxe, o oxente. E em alguns lugares, se o susto for muito grande, existe o oxe, 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 oxe. Que isso aí, rapaz? Baiano não faz emboscada ou bola uma estratégia para pegar o inimigo distraído. A gente arma um acocó. Na Bahia, ninguém tem amigo. Aqui você é meu e o boi no lambe. Você é meu brother. Por aqui, ninguém sai paquerando as pessoas. Baiano queixa as pessoas. Se você buli com algo inadequado, pulado de um baiano, boca de zero nove, achando que vai ouvir um não fale assim comigo, está enganado. Porque tem a grande chance de você ouvir um me respeite, feche sua cara, se põe em seu lugar, que eu não lhe desse a ousadia. O que vocês acharam? Se identificaram alguma expressão que vocês utilizam no dia a dia? Então, são gírias aí que nós utilizamos aqui na nossa região, na nossa cidade. E também que a gente pode encontrar em outras cidades, regiões do nosso estado, né? São gírias utilizadas por nós praticamente todos os dias na nossa comunicação, pois a língua é criativa, não é? Então, a gente utiliza dessa versatilidade da língua, dessa criatividade da língua para criar expressões, para tornar a linguagem um estilo mais, muitas vezes, engraçado, muitas vezes, diferente, não é? Então, a língua é criativa e traz essas possibilidades. O que acontece é que a gíria, ela se enquadra dentro das variações linguísticas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre variações linguísticas, já gravei um vídeo sobre o tema, não é? Esse é o segundo vídeo sobre o tema, variação linguística, mas a gente está especificando mais a gíria e o estrangeirismo, ok? Então, variação linguística, nós já sabemos, como eu já falei, a nossa língua é criativa. E são, a variação linguística, ela depende das regiões, depende do contexto social das pessoas. Então, a variação linguística, ela se utiliza da variação de sentidos da mesma palavra, ou palavras diferentes podem expressar uma mesma coisa. Exemplos comuns dessa variação linguística, por exemplo, mandioca, aipim e macaxeira, não é? Elas são palavras que expressam a mesma coisa. Aquela raiz que a gente utiliza para cozinhar, para tomar café, não é? Para comer uma alimentação gostosa, a gente faz receitas com elas de várias maneiras. Então, mandioca, aipim e macaxeira é a mesma coisa, mas, a depender da região, a gente utiliza uma dessas expressões. Aqui na região de Feira de Santana, a gente utiliza mais mandioca ou aipim, não é? E macaxeira, pouco, mas faz parte da nossa cultura nordestina e cada localidade do Nordeste utiliza-se de uma dessas expressões. A mesma coisa acontece com a palavra tangerina, olha, tangerina, mexerica, bergamota. Então, há uma variação de palavras, mas se referindo à mesma coisa, ok? Então, a variação linguística, ela se dá de forma regional, histórica, estilística e social. Então, dentro, a gíria, ela vai se enquadrar aqui, social, não é? De primeira mão, em primeira mão, a gíria, ela se enquadra na variação linguística social. No caso de profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião. Então, na questão social, a variação linguística se dá nesses ambientes, né? De profissão, de classe social, de nível de escolaridade, não é? Quem tem um nível de escolaridade mais alto, fala uma linguagem diferenciada de quem não estudou. Vai utilizar uma linguagem mais padrão, mais rebuscada, não é? Mas, vamos dizer assim, certinha, ok? Então, as profissões também têm seus devidos vocabulários. Por exemplo, você não vai utilizar um maçarico numa papelaria, por exemplo, não é? Então, é uma palavra que é utilizada dentro de uma oficina mecânica, por exemplo, não é? Quando se faz funilaria, ou seja, se recondiciona a chaparia do carro, não é? Você não vai utilizar palavras de uma oficina dentro da escola. Passa aí o alicate, você vai dizer, passa aí o marcador de quadro, você vai utilizar o apagador, o lápis, caneta, não é? Então, cada, vamos dizer assim, setor social tem sua linguagem específica. Porque dentro dessas linguagens específicas também aparecem as gírias, não é? Em cada setor desse também vai ter sua gíria específica, como nós vimos na questão do diálogo em que dois motoristas de táxi conversavam. Mas a variação linguística no que diz respeito à gíria, ela também pode ser estilística, não é? Que é um estilo de se falar, histórica e regional. Cada região tem sua gíria, ok? Se você for sair daqui e for para São Paulo, você vai perceber que a gíria que eles utilizam para as mesmas coisas que nós utilizamos aqui são diferentes das nossas, certo? Então, gíria é algo que serve também como identidade de grupo, ok? Quem nos vê falando gírias vai dizer, não, aquele cara é baiano, aquele cara é de feira de Santana, ok? Aquele cara, aquele rapaz é de São Paulo, de Minas Gerais. Então, dá uma ideia de identidade. A variação linguística, ela se estabelece de duas maneiras, né? Ela pode ser formal ou informal. Você pode utilizar a linguagem formal, que é a linguagem padrão dentro das normas gramaticais, e a linguagem informal, que é aquela que nós utilizamos no dia a dia. Isso também é variação linguística, ok? No caso da gíria, a gente vai utilizar uma variação linguística no estilo informal, ok? Vejamos aqui um exemplo de formalidade e informalidade no que diz respeito à variação linguística. Percebam aí na tirinha, não é? Do Angeli, que é um cartunista brasileiro, famoso, muito conhecido, ok? Observe aí, tem um senhor ali, do lado do filho, ouvindo música. Aí o filho diz, pai, precisamos levar um papo sério, preciso levar um papo sério com você. Diz aí, bicho, você não acha que já é hora de cortar esse cabelo, tirar essa roupa e arrumar um emprego? Olha aí que ironia, que contradição, é o filho que está dando conselho ao pai. Mas percebam que a linguagem do filho, que a gente poderia dizer que ele é um nerd, ou quadrado, sei lá, depende da expressão, a linguagem dele é uma linguagem mais formalizada, mais certinha, mais correta, quando a do pai é uma linguagem informal. Percebam que o pai dele já utiliza uma gíria que é de uma determinada época. Diz aí, bicho, algumas pessoas hoje, como eu, ainda utilizam essa expressão. E aí, bicho, tudo bem? Então, é uma linguagem, a gíria se enquadra dentro da linguagem informal, ok? Mas afinal, o que é gíria? A gente utiliza todo dia, faz parte da nossa conversa com os nossos colegas, é uma forma legal de se falar, engraçada, descontraída. Mas afinal, o que é gíria? É uma maneira como determinados grupos sociais usam certas palavras e expressões que são próprias do grupo. Como eu falei, ali dentro de um determinado grupo, de um determinado contexto social, as pessoas se utilizam de linguagens, de expressões da linguagem, que ficam características daquele grupo de pessoas, daquele meio social. A gíria surge entre as pessoas que se identificam, não é? Então, se fazem parte do mesmo grupo, elas se identificam, as pessoas se identificam. Como eu falei, a gíria também é um sinal de identidade, de identidade de grupos sociais, de regiões, de cidades, depende. Depende de onde elas são utilizadas, em que contexto elas são utilizadas. Então, aí já temos a origem. A origem da gíria tem uma origem oral, não é? Entre as pessoas do mesmo grupo, mas é uma origem oral. Depois a gente pode escrever, a gente pode transformá-la em linguagem escrita, como acontece com qualquer tipo de expressão utilizada, criada na linguagem oral. Depois de oral, passa a ser escrita, não é? E muitas vezes vai até para o dicionário. Tem gírias que já se incorporam ao nosso dicionário, ok? Um dicionário que geralmente utiliza de palavras da língua formal. Mas também as gírias, a depender da sua frequência de uso, pode se tornar uma palavra dicionarizada. Pode extrapolar o meio em que foi criada e contagiar outras tribos. Então, a gíria pode ser criada aqui e morrer aqui mesmo. Mas ela também pode sair do meio em que ela foi criada. Percebemos que as gírias que apareceram naquele vídeo que eu passei anteriormente são gírias que na Bahia é utilizada. Ela deve ter saído de algum lugar, como Salvador, ou como Fira de Santana, ou como qualquer outra cidade, Léus, ou de outras cidades qualquer. E aí ela foi ganhando espaço, foi se disseminando entre as pessoas e se tornou uma gíria, vamos dizer assim, regional. Se tornaram gírias regionais aqui na Bahia. Aquelas gírias que foram apresentadas no vídeo que vocês viram. podem não pegar ou durar pouco e ser rapidamente esquecida. Então, a gíria, ela pode, como eu já disse, permanecer, mas ela pode ser uma coisa efêmera, passageira. E às vezes parou ali e nem se espalhou de forma alguma. Ficou só no grupo ali e no mesmo grupo pode ter desaparecido, ter sido deixada de ser utilizada. Como a gente já disse, pode extrapolar o meio em que foi criada e contagiar outras tribos. Então, as gírias podem ser gírias de grupo, como eu já falei, que depende da classe, do meio social, do grupo social em que a pessoa participa. E existe a gíria comum, que é aquela que tomou proporções maiores e atingiu a população. Ou seja, a gíria que a gente pode dizer assim é regional. Em toda aquela região é utilizada aquela gíria. Ok? Como já foi dito, existem gírias em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que se utilizam de expressões diferentes para indicar a mesma coisa. Mas cada localidade, essa gíria comum, cada localidade vai ter essa divisão. na gíria de grupo e a gíria comum. Gíria de grupo é específica do grupo e a gíria comum é aquela que se generaliza, que pode ser utilizada em uma região, até mesmo em um país. E nós temos gírias que são utilizadas no país Brother, por exemplo. É uma gíria que a gente vê as pessoas utilizarem praticamente em todas as localidades do nosso país. Alguns locais com muita frequência e outros com menos frequência. Ok? Então, as gírias comuns são na nossa região. Aí você com certeza conhece, não é? A gente utiliza a gíria, a gíria faz parte do nosso dia a dia. Então, eu separei daquele vídeo algumas gírias que realmente são gírias regionais, são gírias que são comuns a nós. Não é? Aqui na Bahia. Ou algumas no Nordeste. Ok? Então, ficar ligado, que nós já sabemos, que é ficar alerta, não é? Ficar baratinado, se atrapalhar. Largar o doce é falar a verdade, dizer o que quer. A gente não utiliza muito aqui em feira, pelo menos eu não vejo essa expressão, largar o doce. Não é? Então, mas é uma gíria que é aqui da nossa localidade, da Bahia. Lá ele, com certeza, não é? É geral aqui na nossa região. Parecero. Você não é meu parecero. Não é? O que você tem a ver com isso? Você nem é meu parecero, não tenho nada com você. É uma gíria muito comum. Dar uma paletada, não é? A gente anda muito, dá uma paletada. Oxi! Oxi, aí no vídeo foi considerado gíria. Pode ser considerado gíria. Mas ela, na verdade, seria uma interjeição. Não é? Uma interjeição que são aquelas expressões que a gente utiliza quando tem determinados sentimentos. Ou, por exemplo, oxi! Pode expressar surpresa, não é? Como, por exemplo, ué! Que pode representar também uma surpresa. Mas é que se enquadra naquilo que se chama de interjeições. Só que ela também pode ser utilizada aí como gíria. Oxi, oxente. Não é? A gente utiliza muito. Mas essa é uma expressão que já é maior do que a expressão baiana. Ela é uma expressão nordestina. Abrange um ambiente, um espaço geográfico muito maior o oxi. O oxi é uma expressão nordestina. Não simplesmente baiana, mas nordestina. Armar um cocó, não é? Todo mundo sabe o que é. É meu e boi no lambe. Então, é meu e não é mais de ninguém. E queixar. Como o rapaz falou no vídeo, a gente não paquera. A gente queixa as pessoas. Não é assim? Na hora da paquera, não é? A paquera também já é uma gíria. A gente nem se dá conta dessas coisas. Então, quanto à gíria, é isso aí, gente. A nossa língua é criativa. A língua, de uma forma geral, é criativa. E ela tem o poder de criar expressões, inovar naquilo que se diz... Que está no âmbito da comunicação. Então, todos os dias nós criamos... São criadas expressões diferenciadas para se comunicar dentro dos grupos sociais, dentro das regiões, dentro dos trabalhos. Aparecem vocabulários novos e, consequentemente, aparecem gírias novas. Então, aí, por exemplo, gírias que são mais atualizadas depois da informática, da expansão da informática, da expansão da internet. Na internet, apareceram novas palavras que a gente pode considerar gírias. Chipar. Cancelar. Cancelar depois da internet, a gente já sabe o que é. Cancelar. Deixar de ver um vídeo, de eu ver, por exemplo, um canal de vídeo. Então, estamos cancelando. Deixando de lado, deixando de ver. Isolando a pessoa. Dar um like. Outra expressão que a gente pode utilizar não só no âmbito da internet, mas nasceu lá dentro, lá nesse ambiente virtual, e que a gente utiliza no dia a dia também. Não é? Então, as gírias fazem parte da nossa criatividade, da criatividade da nossa língua, que não é morta. A língua varia no tempo. Não é? Quanto mais expressões se cria, a gente percebe que a língua não é algo que é estável, no sentido de ser uma língua parada, que não se modifica com o tempo. Ok? A língua é criativa. A linguagem é muito criativa. Então, todos os dias se criam expressões novas e as gírias estão dentro dessa criatividade da linguagem. Uma outra forma de se expressar, não é? Outra variação que a gente pode enquadrar como variação linguística são os estrangeirismos, que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa vida, e nem se apercebe de que aquela palavra ou aquela expressão veio de um outro idioma, de uma outra língua, de uma língua estrangeira. Por isso, a expressão estrangeirismo, que é um fenômeno linguístico recorrente em nosso cotidiano. A gente se utiliza de estrangeirismos e nem percebe, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, olha aí. E nós já falamos. Você utiliza aí deletar, sutiã, mouse, se utiliza dessas expressões? Então, você já está fazendo uso dos estrangeirismos sem nem perceber que são estrangeirismos, que são palavras de origem em outras línguas, em outros idiomas. Então, o estrangeirismo é o processo linguístico que resulta na incorporação de uma palavra, expressão ou construção frasal de um outro idioma a uma língua nativa. Vamos dizer, a nossa língua nativa é a língua portuguesa, mas nós utilizamos palavras que vêm do inglês, do francês, do alemão, e de outras línguas, do italiano, porque o Brasil é um país muito receptivo e nós temos imigrantes de várias partes do mundo. Então, nós vamos incorporando também a linguagem deles à nossa. E aí, cada vez mais, a nossa língua portuguesa se enriquece, se torna também mais versátil. De acordo com o idioma de origem, as palavras recebem nomes específicos. Quando a palavra vem do inglês, ela é chamada de anglicanismo. Do francês, galicismo. E assim com outras línguas de outras origens. Aí, a depender de onde ela vem, ela vai receber um nome específico. Então, pode-se apresentar de duas maneiras. Com o portuguesamento, já que nós falamos o português, essa expressão idiomática de outra língua se incorpora ao vocabulário, as palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, e elas são transformadas, ou são adaptadas para a nossa língua. Com o portuguesamento, a grafia e a pronúncia da palavra são adaptadas para o português. Olha aí, abajur está escrito em português, mas olha como é escrito na sua língua original, que é o francês. Abajur. Abate, J-O-U-R. Abajur. Então, a pronúncia permanece, mas percebam que a escrita sofreu uma adaptação para a língua portuguesa. E também, esse tipo de expressão, o estrangeirismo, pode aparecer sem o aportuguesamento. Conserva-se a forma original da palavra. Olha aí, mouse, como se escreve mouse, como se fala. Então, a gente faz da mesma forma aqui no português. Não sofreu aportuguesamento. Nós escrevemos mouse dessa forma aí, como é escrita no inglês. É provável que, com o decorrer do tempo, essa palavra sofreu alguma portuguesamento, não é? Então, mas, por enquanto, ela é utilizada na escrita em português, da mesma forma que ela é utilizada na escrita em inglês. Ok? E aí, mais alguns exemplos de estrangeirismos que a gente nem percebe, utiliza no nosso dia a dia, mas nem se dá conta de que são palavras que vêm de um outro idioma, de uma outra língua. Olha aí, futebol. É uma palavra inglesa. Basquetebol também é uma palavra inglesa. Abajur. Cês. Soutien, também francês. Olha como é a escrita. Só o tien. Soutien. Ok? A pronúncia lá é soutien. A escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma. Batom, também no francês. Não é que batom, no francês, tem duas interpretações. Batom, simplesmente a palavra batom, é um bastão qualquer pessoa. Um bastão de beisebol. Que também beisebol é uma palavra inglesa, né? Mas, se você quiser se expressar, o batom que é utilizado pelas mulheres para deixar mais sensual, mais bonito os seus lábios, seria batom rouge. Ou seja, bastão vermelho, que é a mesma coisa que batom. Beige, que é uma cor que a gente utiliza. Olha a escrita dela em francês e como nós utilizamos aqui. Bife, também uma palavra inglesa. A gente nem se apercebe dessas coisas. Esporte. Então, as gírias e os estrangeirismos são expressões que fazem parte da criatividade da nossa língua. A língua portuguesa, como qualquer outra língua, é muito criativa. Todos os dias aparecem expressões novas que fazem com que a nossa língua se torne mais agradável, de se falar. mais agradável para se dialogar, mais interessante, com um estilo mais, muitas vezes, engraçado, não é? Mas que traz prazer na hora da nossa comunicação. Ok? Então, podem se fartar, se utilizar de gírias, de estrangeirismo, como vocês quiserem, porque isso não vai depreciar a nossa língua e, sim, enriquecê-la. Ok? Já que faz parte do nosso dia a dia, vamos deixar os preconceitos de lado e usar a nossa criatividade na hora da nossa comunicação. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Até mais. Um abraço forte em todos. Tchau, tchau. Tchau.